Presta atenção, são policiais do Garra. Os policiais estão na área central de São Paulo, numa comunidade onde, segundo a investigação, é dominada pelo tráfico. Olha a dificuldade que os policiais tiveram. Tiveram pra poder conseguir arrombar esta porta. Uma porta de ferro toda preparada pelos criminosos, pra poder evitar realmente que a polícia conseguisse entrar. Olha só o trabalho. Os policiais usaram uma maquita pra poder cortar, pra poder conseguir ter acesso a este outro ponto. Olha o flagrante registrado pelas câmeras da polícia. Polícia que repassou as imagens pra gente, pra poder mostrar ao povo de casa. Esse é o momento em que o homem foi preso. Você vai acompanhar tudo comigo na reportagem especial de agora. Os criminosos viram a polícia chegando e tentaram fugir pelos fundos. Mas logo perceberam que estavam cercados. Pelo telhado, por todos os lados. Na rua, primeiro, os policiais tentaram derrubar a porta. Não deu. Daí eles partiram para a Serra Elétrica. Primeiro nas laterais, que a prendem na parede. Também não funcionou. Resolveram fazer buracos na porta. Com o pé de cabra, forçaram a parte cortada. Até que ela se soltou. Só aí que os policiais conseguiram entrar. E como o cortiço estava cercado, os traficantes tinham se escondido em algum lugar aqui dentro. Os policiais já tinham certeza que aqui funcionava uma boca de fumo. E logo os criminosos foram rendidos. Levanta a mão aí, meu. Quem está mais com você aí? Tem mais quatro aí. Levanta a mão. Com a mão na cabeça. Com a mão na cabeça. Esses dois aí ainda estavam comendo marmita e tomando suco, como se não soubessem o que estava acontecendo. Os policiais ficaram disfarçados, vigiando a boca de fumo por dias. Nesse tempo, levantaram informações sobre como ela funcionava. Por isso, quando foram fazer a prisão, já tinham todos os equipamentos que precisavam. Ali é um local de difícil acesso. Eles colocaram um portão exclusivamente para vender drogas. Não há outra finalidade que não seja a venda de entorpecente. Mas, com inteligência, nós conseguimos cercar aquele local e efetuar a prisão desse traficante, que agora ficará à disposição da justiça. As drogas estavam nesta bolsa, que foi jogada no telhado de um dos barracos assim que os policiais chegaram. Mas é dentro que tem de droga, hein? Além de dinheiro, os policiais encontraram maconha e cocaína dentro da bolsa. Alex Sandro Bispo dos Santos foi preso em flagrante ainda dentro do cortiço, no Cambuci, na região central de São Paulo. Vendeu muito hoje ou não? Estou falando com você. Eu sou. Passagem do que você tem? Ele tentou se safar. Eu sou usuário. Não, você não é usuário, a gente está te filmando faz tempo. Então tem que ser homem. Quando a casa cai, tem que assumir. Quanto você ganha para trabalhar para o tráfico? É 100 reais, senhor. Mas o que chamou a atenção mesmo dos policiais foi a porta. Olhando por trás, dá para perceber que a estrutura era bem reforçada, cheia de trincas, feita para o tráfico. Por isso ela foi retirada e Alex preso. Quem vê assim até acha que ele não está acostumado a entrar em viatura. Mas não se engane, porque ele é um velho conhecido da polícia. Ele já tinha três passagens pelo mesmo crime, ou seja, travo de drogas, um assalto e foi preso novamente pela quarta vez. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.